é um problema mais rosa só aqui que é mais fundo é igual olha tá quatro dedos abaixo de duas faixas vermelhas faz uma olhada do riacho marcado em acislandinha por enquanto é intransitável para transporte às cinco horas o 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